Olá, bom dia. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil, ministro Jacques Wagner, às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E na tarde de hoje, o Ministério de Minas e Energia assina os contratos de concessão de 29 usinas hidrelétricas ofertadas em leilão da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Essas concessões foram arrematadas por empresas em novembro do ano passado e com isso o governo federal alcançou totalmente o bônus de outorga no valor de 17 bilhões de reais, que vai ser destinado ao Tesouro Nacional. João Pedro Neto, direto do Planalto.